Um dos alvos estava nesta casa, no bairro Santo Onofre, em Viamão. A mulher é suspeita de auxiliar na distribuição das drogas, além de se relacionar com um dos líderes da quadrilha. Ela era responsável justamente por transportar esses entorpecentes, responsável pelo entorpecente crack, e ela fazia o armazenamento e o transporte dessa droga para o reabastecimento desses pontos em Porto Alegre. Inclusive, durante a investigação, ela acabou sendo presa em um desses transportes com 5 kg de crack, que são avaliados em mais de 100 mil reais. Os agentes encontraram drogas e dinheiro dentro da casa. As anotações apreendidas ao longo das investigações mostram a movimentação de dinheiro de uma das principais organizações criminosas do Estado. Os comprovantes registram pagamentos diários de mais de 60 mil reais. Segundo a polícia, o grupo movimentava meio milhão de reais por mês com a venda de crack. A sistemática consistia em armazenar e fracionar as drogas no município de Viamão, e essas drogas serviam para abastecer pontos de venda de drogas altamente lucrativos nas zonas leste e sul de Porto Alegre. Os suspeitos têm como base a cidade de Viamão, onde acontece o armazenamento e o fracionamento das drogas. As vendas se concentram no bairro Aparício Borges e na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre. Ao longo dos últimos meses, os policiais conseguiram identificar o caminho da droga e do dinheiro, que passava de mão em mão entre os líderes e gerentes da quadrilha. Além de movimentar mais de meio milhão de reais somente com a venda de crack, o grupo também comercializava maconha e cocaína. Uma organização criminosa talvez a maior do Estado, responsável por grande parte do tráfico desenvolvido no Rio Grande do Sul. Nós atacamos também as lideranças dessa organização, que são responsáveis por trazer a droga para o Estado, responsável pelo atacado dessa droga e também o varejo. Um dos líderes do grupo já está no presídio central. Os presos nesta operação tinham atividades fora do tráfico, tudo para despistar a polícia. Infelizmente, em investigações profundas, é muito comum a gente identificar pessoas que não têm antecedentes criminais e que se envolveram com o tráfico. O tráfico é um crime muito lucrativo e muitas vezes acaba envolvendo toda a família. Ele seduz familiares que muitas vezes até tiveram algum emprego formal em determinado momento da sua vida, mas que, observando outros parentes que trabalham, traficam entorpecentes e ganham dinheiro com esse tipo de atividade, acabam sendo seduzidos e cooptados para traficantes também.